E um voo da FAB com 211 brasileiros resgatados em Israel chegou agora de madrugada por volta das 4 da manhã aqui no Brasil. Até sábado, 900 brasileiros devem ser repatriados por causa da guerra lá em Israel. A gente segue acompanhando esse assunto, você viu aí, e trazendo para você mais detalhes. Foram 211 brasileiros que foram resgatados em meio à guerra no Oriente Médio. Outros quatro aviões, como disse da FAB, ainda vão trazer pessoas que pediram essa repatriação. Esse avião pousou em Brasília por volta das 4 da manhã. O pouso ocorreu na base aérea de Brasília como parte da operação Voltando em Paz do Governo Federal. Operação que foi iniciada, portanto, na madrugada do último sábado após um ataque lá na região de Israel. Inclusive, após aí, o que é que acontece agora? Após essa resolução das questões alfandegárias dos repatriados com destino final em Brasília, serão direcionados à área doméstica do aeroporto internacional. Além desse, outros quatro aviões também devem trazer ainda outras pessoas.